Com look elegante, Patrícia Abravanel esbanja beleza e estilo e anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades logo após a vinheta. A apresentadora Patrícia Abravanel encantou sua legião de fãs e admiradores com uma nova publicação feita em suas redes. Nas imagens, a gata surgiu com um vestido elegante, cheio de recortes e mostrou o tamanho de sua beleza. Ao verem as belas imagens, seus fãs não resistiram e foram só elogios. A Patrícia é linda demais, disse uma seguidora. Que mulherão, afirmou outro fã. Linda e elegante como sempre, comentou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Patrícia Abravanel e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!